O FC-25 tá mais próximo do que você imagina, e a Donnie lançou aí um trailer falando um pouco da gameplay e de algumas novidades que eu já comentei pra vocês aqui, tá? Se você não assistiu, a gente vai dar uma reagida e vamos passar algumas coisas que eles trouxeram ontem. Então já deixa o like e se você tá ansioso pro FC-25, comenta. Se você não quer jogar o FC-25, também comenta, só pra saber como vocês estão. Agora eu tô em choque. É o FC-25. Com táticas que subiram de nível e a atmosfera de dia de jogo que é sensacional. Não, pera, eu fiquei em choque, que eu não sabia que eles botaram o áudio dublado. Mano, mandaram bem demais, hein? Vou até tirar a legenda aqui, que eu tinha botado a legenda pra ir passando pra vocês alguma coisa. Mas olha só, de cara já temos o FC-IQ, que eu falei pra vocês das táticas mais imersivas e, né, com os player roles, que é o posicionamento dos jogadores e táticas inteligentes. O Hypermotion, que não é novidade, a gente tem o Hypermotion desde o FIFA 23, ele só tá sendo melhorado a cada ano que passa. E o Playstyle, que chegou no FC-24 e agora a gente tem aí no FC-25 também. Inclusive, a novidade é os Playstyles nos goleiros. O que precisar, dentro e fora de campo, pra ganhar pelo clube. Estamos felizes por anunciar o FC-IQ, nossa maior mudança nas táticas em mais de uma década. O FC-IQ é uma base completamente nova, feita pra dar às pessoas controle total... Mudanças na táticas, mais mudanças em táticas em mais de uma década. Então, assim, eles realmente, né, estão trazendo isso pra gente. A gente tem que testar, tem que jogar pra ver isso. Como eu falei, eu tive a oportunidade de jogar, mas eu não tive a oportunidade de fuçar aqui as táticas. Mas eles trazem essa base aqui, ó, que é táticas, posicionamento dos jogadores e táticas inteligentes. Controle total sobre o comportamento do time. Ter sucesso no FC não é mais sobre colocar quem for melhor em uma posição. É necessário usar atletas que se adaptem ao sistema da sua equipe. Com o FC-IQ, você tem ainda mais controle sobre o comportamento do seu time com e sem a posse de bola. Cara, isso é muito da hora, né? Tipo, como eu falei, vamos ver como vai funcionar no jogo, né? Quando a gente tiver os jogos em mãos, a gente vai poder testar melhor. Mas o que eles estão apresentando parece ser realmente legal, tá? Porque, por exemplo, manos, não basta mais você botar realmente o melhor jogador na posição e vamos pro jogo. Tipo, ah, o melhor ponta do jogo é o Vini Jr. Vou botar o Vini Jr. lá e ele vai resolver. Não, agora você tem essa mescla, né? Vou botar um ponto esquerdo, mas eu quero que o meu ponto esquerdo, ele entre no ataque. Ele vire um atacante. E talvez o Vini Jr. não seja o melhor jogador pra isso. Tenha outro jogador que faça melhor essa função. E aí você consegue ter mais variedade. O que é da hora, né? E aí também temos aqui, ó, esse sinalzinho, tá vendo? Esse ícone do lado, ó. Que mostra a afinidade do jogador com o posicionamento que você tá botando ele na tática. Então, o jogador que faz, tem isso aqui, ó. É que ele faz bem. E se ele tem dois mais, é que ele faz muito bem. Algo que gostamos bastante nesse ano é que o FCIQ pode ser usado pra simular facilmente táticas favoritas de managers. Por exemplo, em vez de um 4-4-2 tradicional, que pode parecer engessado ou desordenado, você pode dar à sua equipe um estilo mais fluido e equilibrado, alternando entre o 4-3-3 e o 4-2-3-1. Algo próximo do que o Ancelotti usa no Real Madrid. Cara, isso é muito da hora, né? Porque realmente, hoje em dia, os times, eles têm muita variação tática durante os jogos, né? Ele tem lá, ah, começa com o 4-3-3, mas sem a bola ele muda a tática. Quando ele tá com a bola no ataque, eles mudam a tática de novo. Então, essa variação que tem hoje no futebol, é legal ele estar trazendo isso pro jogo, né? Mas percebemos que não podemos simplesmente atualizar as táticas do time pra deixar o jogo mais autêntico. Utilizar atletas do jeito certo no sistema também é necessário. Por isso, estamos felizes em anunciar a chegada das funções de atleta UFC. Elaboramos um modelo de IA fora do jogo pra identificar da melhor maneira quais funções combinam com cada atleta no UFC. E o detalhe, inteligência artificial, né? E AI, que ele falou ali. Inteligência artificial vai dominar o mundo, mano. Vai dominar o mundo. Agora que ela faça um bom trabalho no UFC 25, né? Escolher a função certa poderá liberar todo o potencial de atletas. E cada função poderá ter vários enfoques. Ali ele botou, ó. No caso, o Vini Jr. não é ponta, mas ele tá usando a função de ele entrar, né? Ele fazer o facão, né? E é uma coisa que o Vini Jr. faz bem. Inclusive, a gente tem aquele movimento que ele faz no gol contra o Bayern de Munique, se eu não me engano, que o Kroos dá o passe. E ele faz exatamente esse movimento aqui. Ele meio que espera o momento certo e corre aqui, fica na cara do gol e faz o gol. E aqui você vê que eles botaram um sinalzinho, tem mais, mais, né? Plus, plus aqui. É que, no caso, ele faz muito bem. É sua especialidade fazer essa função. Ele é um ponto esquerda. Continua sendo um ponto esquerda, mas ele tem essa função que ele domina. Então, agrega muito se você usar isso no seu time com ele fazendo essa função. Uma função de classe mundial em uma função específica. Isso significa que depende de você escolher a melhor função para cada atleta e sua estratégia. Para dar uma ideia de como o seu time vai jogar a partida, é possível ver nos mapas de atividade as descrições detalhadas de cada função de atleta, um resumo dinâmico da sua tática e até o posicionamento do seu time com e sem a bola. E, quando você precisar, o jogo fornecerá sugestões táticas durante as partidas, de acordo com o contexto do momento. Você pode até mudar táticas e enfoques do seu time usando os botões direcionais. Se achar uma tática que gosta, pode compartilhar com suas amizades e pessoas... Isso que eu falei para vocês já quando eu trouxe os vídeos das novidades UFC é que, mano, você pode fazer uma tática, achar da hora e você pode compartilhar. Tipo, eu posso fazer um modo carreira e criar uma tática bem legal e se vocês gostarem eu posso simplesmente criar aqui e compartilhar com vocês. E vocês podem usar a mesma tática, posicionamentos ali que eu uso. Mas, é claro, depende muito do estilo que você vai jogar e também dos jogadores que você tem. Como ele falou no início ali, e é interessante ressaltar isso, mano, é que você não precisa mais ter o melhor jogador na ponta esquerda. Você vai realmente pensar qual jogador encaixa melhor na sua tática e função que você está fazendo ali com as posições. Então, por exemplo, o Belleran é um meio campo central que aparece no ataque. Mas eu não quero usar isso na minha tática, eu quero uma tática, sei lá, diferente. Então, talvez seja interessante usar outro jogador no meio campo central. Ou então você encaixa uma tática boa para o Belleran render mais e aparecer bem nessa função. Que seguem você usando um código específico de tática. O FCIQ também será a base da jogabilidade em todos os modos de jogo. Falaremos mais sobre o modo carreira na análise detalhada. Mas o FCIQ torna as táticas do time e funções de atletas individuais essenciais para o sucesso. O FCIQ também vai influenciar os sistemas centrais da carreira através das transferências, observações e da base. Com a montagem e o desenvolvimento do elenco... Aqui, ó, a base, né? Nem é o foco desse vídeo aqui que eles estão falando do FCIQ, que é a taxa que vai estar em todos os modos. Mas eu disse para vocês várias vezes já que na base, né? Você vai poder jogar com a base, que vai ser sensacional isso. E os jogadores vão ter aí o rosto de jovens. Não vai ser aquela promessa que você vai revelar com 16 anos. O cara barbadão que você olha assim, mano, parece que tem uns 30 anos, né? E também eles desenvolvem o tamanho, eles crescem também. Beleza? Então, isso aqui vai ser legal. Indo muito além do GER. No Clubs, o maior impacto do FCIQ vai ser na personalização das táticas do time. Managers do clube e capitães do lobby poderão selecionar, criar e personalizar táticas, além de escolher funções de atletas. Essas táticas influenciam a IA. O que sempre foi um desafio no Clubs. O FCIQ oferece mais controle sobre como o time vai se comportar. Mas, principalmente, como atletas de IA vão jogar e se posicionar. O FCIQ é o jogo de todo mundo em todos os sentidos. Se assiste futebol, está no nosso jogo. Usamos dados volumétricos para capturar ainda mais movimentos do mundo real e levá-los ao FCI. E que da hora, né? Eles trouxeram ali a jogada do passe para o gol do Belly, no passe do Vini Jr., né? E aí, pelo Hypermotion, eles botam isso no jogo e eles mostraram aqui. Estilos de jogo e, claro, comemorações reais com mais de 19 mil atletas. O Barrão na trave, eu falei para vocês que eles trouxeram mais animações. Os estilos de jogo foram um grande sucesso no último ano. Playstyle Plus para goleiros. Adicionamos estilos de jogo de goleiros e goleiras. E mal podemos esperar para mostrar outras novidades. Faltas profissionais. Novas fintas. Melhorias visuais em transmissões. Agora eu vou voltar aqui rapidinho, rapaziada. Para falar, então, coisas importantes que eles passaram rápido aqui, né? Playstyle Plus é uma coisa que pegou no FC24. Por exemplo, eu sempre estou montando um draft tentando pegar as cartinhas com Playstyle Plus que fazem diferença no campo. E aí, a novidade é que eles vão ter Playstyle Plus agora nos goleiros e goleiras, tá? E vai fazer bastante diferença. Adicionamos estilos de jogo de goleiros e goleiras. Cara, vai ser legal. Vamos ver como é que vai ser, mas tem tudo para ser legal. E aí, ele fala que tem mais novidades, né? Isso aqui, eu vi muita gente comentando hoje aí na internet porque teve muita gente que gostou, mas teve gente que não gostou. que agora é a possibilidade de você fazer uma falta, né? Eles estão chamando de falta profissional. E aí você, se eu não me engano, segura o L1 e aperta o X no controle do Playstation. Ele puxa a camisa para fazer uma falta mesmo. E aí, dependendo do posicionamento, onde estiver rolando a jogada, você vai ganhar um cartão amarelo. Ou se o seu jogador tiver cartão amarelo, pode ser expulso. Ou se for o último homem, ele pode ser expulso também. Mas agora você vai ter essa possibilidade de fazer o puxão e para parar o jogo. Eu quero parar, não vou conseguir dar o carrinho. Então, peraí, vem cá. Faz o puxão para parar o jogo. Se você joga o FC 24, meio que já tem um puxão ali. Se você aperta o botão, ele dá uma puxada, mas ele não consegue parar, às vezes, o jogador. Só meio que puxa, puxa e não para. Agora você vai poder fazer uma falta sim. Você pode mandar um puxão ali com vontade e faz a falta. E teve gente que curtiu, porque na vida real existe isso, né? Às vezes, o cara vai parar, dá um puxão ali para parar o contra-ataque. Ganha o cartão, mas beleza, ele parou o contra-ataque. E agora você vai ter essa possibilidade no jogo também. Teremos novos dribles, como ele falou. Esse negócio aqui de movimentos realísticos de camisetas e materiais, né? Eu joguei um pouquinho e senti diferença visual, vendo ali o uniforme se balançar. Não é que é uma novidade. Isso aí já tem no último FC, no FIFA 23. O uniforme balança bem. Só que agora você sente que está diferente ali, tá? Está balançando mais. Tu consegue ver visualmente que realmente o uniforme está balançando mais conforme o movimento do jogador. E ele falou aqui também o negócio, ó... Imitação por I.A. de corpo inteiro. Imitação por inteligência artificial de corpo inteiro. Então teremos a inteligência artificial também trabalhando isso aí para o jogador ter uma movimentação mais parecida com aquele jogador da vida real. Tipo, pegar o corpo do Vini Jr. e se movimentar como ele se movimenta na vida real. É isso. E, bom, se você entrar no site oficial da I.A., tem aqui tudo explicadinho, tá? Sobre as táticas. Dá para você traduzir para português. Mano, ele fala tudo. Os posicionamentos dos jogadores. Olha só, mano. Aqui, por exemplo, ó... Tem até para goleiro, tá? Tem goleiro, mas, ó... No ataque tem falso 9. Alvo para frente. É porque a tradução aqui eu acho que não está legal. Mas você consegue ver, então, todos os posicionamentos de todas as posições que a gente vai ter para usar nas táticas. E aí a familiaridade com a função. É aquele sinalzinho, né? Quando o... Ó, aqui o exemplo do Vini Jr. é ótimo. O Vini Jr. é ponto esquerda. Daí ele botou ele uma função que o Vini Jr. faz bem. Mas tem outra função que o Vini Jr. faz ainda melhor, que tem dois plus. E aí ele botou uma função, ó... Para o Vini Jr. fechar o meio campo central. Fazer a marcação no meio campo central. E aí o Vini Jr. não faz isso bem. Então tem ali um ponto de exclamação, tá ligado? Então, assim, você não vai estar aproveitando bem o Vini Jr. Se você botar esse posicionamento dele. Quero ver muito como vai funcionar essas táticas inteligentes durante a partida. Que o jogo vai te dar algumas táticas ali para você alternar, dependendo do jogo. Play style plus de goleiro. Então teremos aqui, ó... Trabalho de pés, né? Hoje em dia tem muito time que trabalha saída de bola com goleiro. Então a gente vai ter isso no jogo. Temos aqui sair correndo. Que isso, mano? Goleiro conhecido por desafiar atacantes de situação 1x1. Legal. Legal. Temos aqui o defetor. Que vai ser o goleiro conhecido por ter grande controle de desvio para espaços mais seguros. Teremos esse play style plus aqui. Que é o soquinho na bola, né? Goleiro conhecido frequentemente sair da linha para pegar a bola. No caso, no escanteio. Bola na área. O goleiro que sai bem ali. E também tem um alcance distante, né? O goleiro que consegue aí defender chutes difíceis. Tem mais um ainda. O goleiro que sai com a mão, ó. O goleiro conhecido por iniciar contra-ataques com lançamento longos. Então bastante play style plus de goleiros. Estou ansioso para ver isso funcionando para jogar, né? Para testar isso. Outra parada que eu já tinha falado para vocês, ó. É que agora os jogadores vão escorregar, velho. Se liga só. A gente está vendo ali um videozinho. Eles escorregam. Está vendo? Ali estava nevando. O outro estava chovendo. E bom. Isso você pode desabilitar caso você não curte. Já falei várias vezes aqui. E só vai estar presente no modo offline. Eu acho interessante deixar ligado no modo offline. Eu vou deixar, provavelmente. A não ser que seja um negócio que acontece muito, atrapalhe demais. Mas se rolar uma vez ou outra, eu acho que pode diversificar um pouco no modo carreira da vida. É isso. Essas novidades que eles trouxeram. Eles só trouxeram mais detalhes, né? E vamos ter detalhes ainda do modo carreira. E os outros modos eu vou trazer aqui para vocês. Antes de vocês saírem, comenta aí se vocês curtiram essas novidades que aí trouxe aí para a gente. Tamo junto e até mais.